Este programa é uma produção independente, todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Boa tarde, estamos iniciando mais um Show da Tarde, nessa terça-feira, o segundo dia do mês de maio, ano de 2023, e é claro que é sempre um prazer, nós estamos juntos. Vamos fazer uma semana diferenciada, uma semana produtiva, uma semana de resultados, de resultados. Nós estamos recebendo uma empreendedora, Mayara Faust, ela é mentora de mulheres de negócios e eventos. Mayara, boa tarde, como vai você? Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Eu estou muito bem, ainda mais estar vindo aqui, falar um pouquinho do meu negócio, aonde hoje eu estou vivendo o meu propósito, a minha missão, que é ajudar mulheres empreendedoras. Todas as mulheres empreendedoras? Todas as mulheres, todas? Isso, hoje é aquela, como eu já fiz muitos cursos de autoconhecimento, coach, o que acontece? Hoje o CPF e o CNPJ, eles estão num só, não é a empresa que quebra, quem quebra é o CPF. Se você não está bem contigo mesmo, então não consegue tocar o seu negócio. E hoje eu ajudo tanto a mulher empreendedora, quanto a mulher que quer empreender. Ah, eu faço bolo em casa, eu não sei como divulgar, me portar nas redes sociais, como que eu vou vender? Então, eu ajudo também esse tipo de mulheres a montar, a estruturar o seu negócio. Então, perder a vergonha, ter autoconfiança, autoestima e empreender. Eu acho bacana essa metodologia, esse método, porque hoje a gente observa que tem muitas empresárias, quem tem um pequeno ou grande ou médio, são empresários, são empreendedores, que precisam da tua ajuda, da tua bagagem, da tua experiência. Sim, eu hoje tenho uma loja de material de construção e durante muito tempo eu senti essa necessidade de ter alguém para me ajudar e eu muitas vezes errei, quebrei. Então, por isso que eu fui atrás de buscar esse autoconhecimento nessa área de gestão e até mesmo no autoconhecimento, para poder estar ajudando essas outras mulheres. Então, é um trabalho de 1% a cada dia. A pessoa tem que se permitir para poder chegar até o objetivo dela. Maiara, então, hoje quais são os segmentos que mais procuram você? Geralmente é quem quer começar, MEI, a mulher empreendedora, porque ela pode ter uma renda, ela está na CLT, às vezes está descontente e ela quer passar para o MEI. Porém, vem o medo da insegurança de não ter aquele plorabólico todo mês. Então, eu recebo um salário fixo todo mês e, de repente, eu vou empreender, vou investir e agora? Vou vender? Será que vou conseguir manter a minha casa, a minha família? A vida que eu já levo há um tempo? Então, é a transição. Mas, e também quem já está começando? Eu já tenho algo estruturado, mas eu não consigo estar na rede social. Eu tenho vergonha. Eu não sei hoje o que eu faço na área de marketing. Vou postar no Instagram? Vou postar no TikTok? Vou no YouTube? Então, é ter um direcionamento. O que mais eu me conecto? Porque eu não posso ir para uma rede social sendo quem eu não sou. Montar uma personagem e daqui a pouco não ser eu, né? Então, é buscar na essência da pessoa. Porque hoje o nome já é uma marca, né? O teu nome já é uma marca. Então, é mais quem está iniciando e quem já está estruturando o seu negócio, mas não consegue ainda ter a expertise de vendas. Maiara, então, você realiza cursos, então? Isso. Eu faço mentorias. Eu realizo cursos, né? Que hoje é chamado como mentoria. Porque o mentor, ele te pega pela mão e faz o processo junto contigo. E realizo eventos para mulheres. Onde ali a gente faz roda de negócios. Às vezes o seu problema é o meu problema. E ali a gente se conecta. Uma mente maior. Onde ali é como se fosse uma mesa de negócios, né? Eu acho bacana, porque hoje, na internet, eu sempre digo que é um mundo sem dono. Que é um mundo sem dono. E hoje a gente vê muitas mulheres, já que nós estamos falando de mulheres, né? Sim. A mentoria, enfim, né? Eu vejo assim que é um prato muito especial. Que as mulheres passam a ter, a se conectar. Agora, a televisão tem uma magia, a televisão. A televisão é o último estágio. Quando a gente se fala de mídia. É o último estágio, a televisão. Agora, o difícil é estar com a pessoa certa, uma mentora certa. Isso que é o difícil. Mas eu estou vendo que você exerce com muita clareza, com muita cautela. Você passa uma segurança para a gente. Agora, imagina durante a mentoria, durante o curso. Durante o curso, um dia, dois dias, sei lá. O quanto que a pessoa vai começar a agregar valores, retornos. É, que hoje a internet, ela te dá o conteúdo muito fácil. Mas cada um tem um tipo de interpretação. Vai ali e você tem muito conhecimento de várias pessoas. Porém, alguém para te direcionar e para te sentir seguro, pegar na tua mão. Não, vai que vai dar certo. Se der errado, volta, a gente corrige e vai de novo. Então, a diferença é essa do mentor. De você ter alguém do teu lado. Eu hoje tenho mentores. Por quê? Porque eu também estou seguindo um caminho. Pessoas precisam de pessoas. Joel J. sempre diz isso. Pessoas precisam de pessoas. Então, a partir do momento que você abre a sua mentalidade, para ter um mentor, você já está um passo à frente. E a mulher, a questão dela ser muito... Estar disputando muito espaço com o homem, às vezes ela perde um pouco da sua essência. Então, é não perder a essência da mulher. Então, eu trabalho muito isso. Porque é ter uma postura, ser líder e tal, mas tem que ser líder com a postura de mulher, com a essência feminina. Ter um olhar diferente. Então, assim, não disputar com o homem é um lugar. E sim, disputar o teu lugar, conquistar o teu espaço. Então, isso é uma das coisas muito fortes que eu trabalho hoje. É você ser você e conquistar o seu espaço. Como que as pessoas podem conhecer essa empreendedora de sucesso? Então, nas redes sociais, né? Maiara Faust, mentora. O meu celular é 4899240158. E agora, no dia 6 de maio, a gente vai fazer um evento onde vamos reunir 100 mulheres para falar um pouquinho da essência, da identidade da mulher. Porque a identidade determina a ação aonde ela quer chegar. O maior evento para empreendedoras da região. Então, 6 de maio. Isso. Onde vai ser mesmo? Vai ser no Praia Hotel, em Bituba. Começa às 14 horas. Vai até às 19h, 19h30. Aí vão ser seis palestrantes, cada uma falando em cada área da sua vida. Desde sexualidade, autoconhecimento, espiritualidade, empreendedorismo, marketing digital. e sobre o evento em si, né? Bituba, eles conhecem muito bem aqui o Show da Tarde, na Primeiro TV, que nós já conseguimos trazer todos, todos os polícias, todos, do prefeito até o secretário, e do presidente da Câmara até o último, o vereador, suplentes. A gente fez um trabalho muito bacana por Bituba. Mesmo porque Bituba fica perto de Tubarão, né? Então, os dois municípios trabalham juntos. Por isso que eles estão crescendo em uma velocidade bacana. Ô, Maiara, foi um prazer te receber. E ficamos a tua em ter a disposição. Eu que agradeço, mais uma vez, né? Essa oportunidade. E, em breve, voltaremos com mais novidades. Nós voltamos, na sequência, com mais uma edição do Show da Tarde. Décimo segundo Seminário Espírita Catarinense Presencial, 20 de maio, das 8h30 às 19h, com Anete Guimarães, Doenças Psicosomáticas e Desemoções em Nossas Vidas. Contato, 4899991-6075. Música 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 Farmácia do Roma, há 35 anos, Cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã, às 10h30 da noite, domingos e feriados, das 8h30 ao meio-dia, e das 17h30 às 22h, na rua Vereador Artur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz, Estela Entrega, 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, Bairro dos Estados, depois da rodoviária Delivre, 479-9969-4891. Música 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 Eu só quero é você Magdalena Magdalena, Magdalena 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 Just goes to show That the road lives just to blow We were a path But I saw you there But you don't want to write You are my love, my life But you are my way, my life Was I stupid, you're not me Was I stupid, you're not me Was I stupid, you're not me I am That I call for now You will never hold my side Hold me once, hold me twice Are you there to paradise? Now you never see me cry There's just no time to die I let it burn You're no longer my concern Faces from my attitude And nothing has to me But you will learn That I've fallen for a love You will never hold my side Hold me once, hold me twice Are you there to paradise? Now you never see me cry Now you never see me cry There's just no time to die 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 When you never lose You are my love Oh, 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 oh Oh, it's now or never. Come, hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. Is now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent your lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come, hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. Is now or never. My love won't wait. Just like a widow will cry an ocean. We've lost your true love. My self-devotion. You're deep inside me. Let you run and fight me. For who knows when you meet again this way. It's now or never. Come, hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. Is now or never. My love won't wait. You're deep inside me. Muito bem. Primeiro quero agradecer o convite. Oportunidade única de divulgar esta atividade, que sempre esteve em curso no planeta, mas até então não tinha uma visibilidade tão grande como atualmente. O assunto do dia é inteligência, inteligência artificial. Artificial. Hum? Artificial. Artificial. Obrigado pela ajuda. Esse assunto cada dia mais vai se intensificar, mas a humanidade sempre se preparou para esse momento, mas de uma maneira como que inconsciente. E agora cada dia mais as pessoas vão saber exatamente aquilo que é o novo para si mesmo. Certo. E eu fiquei sabendo que tem o Projeto Trilhar, que é o Projeto de Educação do Centro do Estudo da Mente. Você pode falar um pouco mais sobre esse projeto? Sim. O Projeto Trilhar é um projeto de educação de nossas crianças, aonde irão poder reconhecer a felicidade com mais facilidade, através de orientações específicas do lidar com suas mentes. Fale um pouco mais sobre essa educação que promete uma sociedade mais pacífica. Muito bem. Essa educação, ela é anterior, ela se inicia anterior ao a criança chegar na escola. Porque nós vamos incentivar o parto feliz, aonde a palmada é abolida e entra o sorriso como uma recepção mais amorosa em nosso planeta. Chega de palmada. Chega de palmada, né? O negócio é alegria, felicidade, o transportar, né? O sorriso sempre foi o melhor caminho para a felicidade. A palmada é o oposto, mas nunca foi tão bem observada quanto agora. Sim, com certeza. Então, a inteligência emocional tem como objetivo mostrar claramente essas lacunas que existem na mente humana. Ele causa grande transtorno em suas vidas e nunca foi tão bem observada quanto agora. Certo. E eu vi também que no Centro de Estudos da Mente vocês trabalham com auxílio para pessoas que têm patologias e transtornos psíquicos. Isso. Nos fale um pouco mais sobre isso. É. Então, são técnicas de lidar com a mente que nos permite conhecer a alma humana com muita clareza, sem aqueles pontos obscuros. Tudo é muito bem esclarecido através de técnicas que, ao longo do tempo, fomos desenvolvendo no trato da própria mente. Quem ensinou nós a lidar com a mente foi a mente. Exatamente. E foi através dos problemas que a gente conseguiu criar as armas, né? Correto. Conseguiu criar a defesa para lidar com a própria mente. É. Porque a humanidade, ela, ao longo dos milênios, sempre apresentou graves problemas emocionais que ficaram sem solução até os dias atuais. E agora, com as novas técnicas que estão sendo nos apresentadas, nós conseguimos ter um sucesso muito grande nessa dificuldade humanitária que vemos também como o maior problema da humanidade são suas próprias emoções não compreendidas e não bem explicadas. É, principalmente, aprender a lidar consigo mesmo, né? Corretamente. É uma interiorização. Por quê? Quando falamos para alguém, você precisa conhecer a si mesmo, a pessoa não consegue entender com clareza o significado dessas palavras. Certo. E quando nós vamos iniciar esse processo de interiorização, nós percebemos que é muito difícil entender que o que está dentro também está fora. A pessoa não consegue reconhecer a realidade que ela cria para si mesma. E isso tem como objetivo nós ensinarmos para que esta humanidade consiga se conhecer e compreender melhor. Certo. E será benéfico também para a questão profissional das pessoas, né? Assim, esse futuro que a humanidade está vislumbrando nesse momento, tem como objetivo tornar todas as áreas da vida como momentos ou oportunidades de ser cada dia mais feliz. Porque o poder criativo da mente, ele está como adormecido. E agora inicia o despertar da mente, onde o homem começa a administrar a si mesmo com muita maestria. E não agora como um simples treino que ele recebe. Não, ele vai administrar com maestria, se compreendendo e compreendendo a tudo e a todos com uma clareza impressionante. Será uma maior expansão de consciência, na verdade. Esse é um termo muito bem colocado. Expansão de consciência. Aonde nós começamos a compreender que o grande foco nosso tem que ser o enaltecer e não o depreciar. O depreciar, ele é usado em todos os lugares e a todo o tempo. E as pessoas depois se perguntam, por que eu não sou feliz? Exatamente. Exatamente. E os obstáculos servem também como aprendizado, né? Isso. O grande segredo da felicidade é nós compreendermos os fatos amorosamente. Exatamente. Todo fato bem compreendido, ele é bem compreendido pela energia que você gera primeiro para você e depois para aqueles que estão próximos de você. Se você gerar felicidade, você está no caminho certo. Se você gerar preocupação e conflito, a tua informação não está adequada para a felicidade de quem te ouviu. Certo. E quem quiser entrar em contato contigo para participar do grupo de estudo, como pode fazer? Então, nós vamos deixar aqui na tela tudo escrito para que as pessoas entrem em comunicação e, a partir dessa primeira comunicação, comece a receber informações de que cada dia ela pode fazer de melhor para si mesma. Então, agora eu deixo esses minutinhos para você deixar uma mensagem para os nossos telespectadores e eu quero mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Então, a mensagem que eu deixo a todos é o oposto da ciência. Que a ciência fala que está com muito medo da mente ou da inteligência artificial. E não há necessidade de ter medo porque o amor vai suprir com toda certeza todas as necessidades da humanidade, permitindo-lhe a felicidade. Muito obrigada, Martins. E ficamos por aqui. Obrigada, Martins. De novo. Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. 12º Seminário Espírita Catarinense Presencial, 20 de maio, das 8h30 às 19h, com Anete Guimarães, Doenças Psicosomáticas e Exemoções em Nossas Vidas. Contato 48999916075. Nós vivemos emığı Kiev queено livre. Acho que estamos trazidos, 350 membros de incantos, É uma trabalha bem confiñana. Música stehenallen해 integrando將 a grande歩RNA, E aí A farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com o carinho do nosso povo josefense. De segunda a sábado, às 7h30 da manhã, às 10h30 da noite, domingos e feriados, das 8h30 e das 17h22, na rua Vereador Artur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz, tela entrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos estados, depois da rodoviária Delivre 479-9969-4891. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E é um trabalho que eu achei muito interessante A franquia dele chama-se EcoDecor Boa tarde, Gerson, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Está certo Então explica para o pessoal Tu me explicou um pouco Eu acho que é muito interessante você mesmo explicar O que é a EcoDecor? A EcoDecor é uma franquia Os produtos dela são importados e vêm da Europa É um produto que é 100% ecológico Com a composição dele O principal foco na composição é algodão, seda e celulose É um produto que é próprio para revestimentos de paredes internas E alguns produtos em alguma linha também externamente Ah, está certo Então assim É uma ideia diferente do tradicional papel de parede Só que não é o mesmo produto Até eu achei muito interessante que ele não é nem esses rolos Não, não Não tem nada a ver com isso Comparativamente, até se diz papel de parede Porém, esse é o papel de parede líquido Como é que ele vem? Ele vem, imagina-se um travesseiro com algodão dentro Eu abro esse travesseiro, coloco esse produto dentro de um recipiente Hidrato ele com água e algodão E brilho, se for o caso, brilho prata, dourado, depende Tem gente que prefere com brilho e sem brilho Ele vira uma pasta, como se fosse uma massa de pão E essa massa é espalhada na parede Formando uma textura só Sem emenda, sem orelhas comuns Deixando a parede respirar Porque a composição dele, como ele é ecológico Ele deixa a parede respirar Então, se um dia eu precisar retirar esse produto E colocar em outro local Mais uma vantagem dele A parede vai estar perfeita Olha só Olha só, que interessante A gente está conseguindo ver O resultado Desse revestimento Muito interessante E me diz uma coisa Então, exatamente o que se diferencia De outros revestimentos Eu acho que Alguma coisa você já colocou Que é o papel de parede Ele vai se desgastando Mofo E tem alguns problemas Assim, próprios E que eu acho que o teu por ser Tem essa pegada ecológica É diferente Tu não tem nem Não tem nem essa Essa separação Na parede Ele não fica em partes Emendas Não tem emendas Isso mesmo O papel de parede convencional Ele tem Ele Claro Tem para todos os gostos Mas o papel de parede O convencional Ele vem Ele é adesivado na parede Então ele sufoca a parede E com o tempo Começa a aparecer aquelas marcas Entre as folhas Começa a soltar Formar aquelas orelhas Começa a estragar A parede por trás Tanto é que tem vezes Que a gente retira esse produto E muitas vezes A parede está estragada Então a gente tem que retirar Esse produto Arrumar novamente a parede Para depois Nós aplicarmos o nosso produto E o nosso produto Você cuidando bem Dessa parede É caso assim Para durar Cinco, seis, sete anos Já tem histórias disso aí Ou mais até Tá E qualquer parede Estaria pronta A receber esse material Como é que é? É quase na totalidade Das paredes A gente sempre Presta uma consultoria A gente vai até o local Para analisar Mas normalmente Quase todas as paredes dá Até paredes que tem azulejo Esquece aquela história De quebrar Tirar azulejo Fazer toda aquela bagunça A gente consegue A gente aplica um fundo E consegue aplicar Os nossos produtos em cima A transformação é fantástica Tá E uma pergunta Uma coisa que eu fiquei curiosa É a limpeza Por exemplo A manutenção Dessa parede Como é que é? Com o Eco Decor Quanto a limpeza É um produto Que ele não pega poeira Então você nunca vai precisar Limpar esse produto A poeira bate ali E cai no rodapé O único local que você vai limpar É no rodapé Mas a gente sempre dá A orientação Quanto a danos Por exemplo O papel convencional Se danificar ele Você vai ter que trocar Toda a parede Às vezes até todo o ambiente É Uma parede pintada Por exemplo É a mesma coisa Vai ter que pintar a parede toda Esse nosso produto não A gente Caso você bata nele Ou aconteça algum dano De cair um vinho Um copo de café Alguma coisa A gente consegue retirar Só aquela parte Que está danificada E recolocar um produto novo ali Ou então a gente retira Todo o produto da parede Acrescenta um pouco mais De produto E recoloca ele na parede Fica novo novamente Que diferente É um produto muito Muito, muito diferente Fantástico Mesmo Realmente Então quanto a manutenção É muito tranquilo É bem tranquilo E outras características Que esse produto tem Além dele ser reparável Melhora o conforto térmico Do ambiente Diminui a amplitude térmica Acústico Acho que falasse Alguma coisa também Acústico também É muito importante também O eco Que é formado Em alguns ambientes A gente consegue diminuir Bastante isso aí Ambientes de fonoaudiologia Também a gente trabalha bastante Nesse sentido É um som de uma sala Com home theater Exatamente Que pensa-se muito Nessa questão acústica Então ele seria interessante Para isso Seria interessante Além do que é um produto Que ele é limpo Eu poderia estar trabalhando Do jeito que eu estou Como você está aqui Que não danifica nada Então não tem sujeira Na instalação Não tem barulho Na instalação A transformação é muito rápida Em questão de duas, três horas Já está tudo pronto o ambiente É fantástico A transformação é muito rápida É rápida a instalação Muito rápida Muito rápida E temos assim a instalação Por metro quadrado instalado E com a nossa mão de obra Então o que garante A qualidade do produto Da instalação do produto E nós temos sempre O nosso pós-venta Que isso é fundamental Então nunca o nosso cliente Vai ficar desassistido Num evento Que tenha danificado Ou acontecido em qualquer situação É um casamento É quase um casamento É quase um casamento E uma outra questão Eles têm espessuras Gramaturas diferentes É isso? Temos Nós temos linhas mais finas Médias e mais grossas Com algodão Com mais algodão Menos algodão Então temos para todos os gostos São mais de trezentas cores São diversas linhas É fantástico E de acordo com o local Que vai ser instalado Eu acho que essa questão Da gramatura é importante É importante Além da beleza Vai estar exposto também Isso Além da beleza O brilho Focos de luz Luz é tudo também Então tem para todos os gostos Tá E bem interessante Que tu comentasse comigo Que tem os Os que imitam os pisos cerâmicos Eles têm a aparência de um piso É de um mármore De um mármore É um mármore Isso mesmo Nós temos uma outra linha Que se chama mármore líquido Que são os nossos práticas tones São produtos também Que a composição deles É mármore, granito e pedras nobres Imersas em uma química Que dá uma dureza E uma garantia de qualidade do produto É um produto que também Ele é espalhado na parede E ele vai se firmando E ele impermeabiliza Daí nós temos a estética externa Interna Internamentos também São várias cores Também é outro produto fantástico Fantástico Ele imita muita pedra Ele é de pedra Ele imita o mármore Bem interessante de vocês acompanharem E darem uma olhada lá Nas nossas redes sociais E o Uma outra curiosidade que eu fiquei Sabendo disso Já fizesse revestimento Só paredes Ou algum outro Sei lá Alguma coisa numa casa Assim Algum outro móvel Sei lá Ele serve para isso Também? Normalmente A criatividade É o que limita Então Quaisquer ambientes A gente consegue fazer A instalação desses produtos Preferencialmente Em pisos É que não Porque a gente Sabe Que vai Dá até de fazer Mas vamos evitar problemas Vamos trabalhar em Paredes No caso Em locais Verticais Tá Então tá E a EcoDecor Hoje A tua franquia Está instalada onde? Onde que Quais as Onde é que as pessoas Vão te encontrar? Sim Sim É uma rede de franquias Que tem no Brasil todo Nós somos Mais de 150 franquias Nas principais cidades Dos estados do Brasil Aqui na nossa região Nós temos Instalado Ali na caçola Na avenida Presidente Kennedy Em São José Essa loja Ela atende A grande Florianópolis toda Florianópolis, São José E arredores E também temos ali Uma loja Também ali na avenida Avenida Elza Luc Ali na Palhoça Avenida Elza Luc 227 Também temos uma loja Bem grande Bem bonita Toda ela decorada Onde vocês vão poder ver Os produtos Acompanhar Fazer um A gente faz um acompanhamento De obra Atendemos também Muitos arquitetos também Estamos disponíveis Para vocês Então na Palhoça Na avenida Elza Luc E ali na caçol Na avenida Presidente Kennedy Legal Ali naquelas lojinhas Ali na frente do café Ali para quem conhece Ah sim A caçol da Presidente Kennedy Tá Tem várias lojas ali Então vocês têm Exatamente Ótimo lugar Legal de conhecer E Então tá E tem também Que falasse Tem um site Que as pessoas também Podem dar uma olhada Nós temos o site O site Na rede Então seria Lojas No plural Lojas Ecodecor .com.br Onde vocês podem acessar O nosso site E também temos As redes sociais As redes sociais No Instagram No caso Nós temos A Ecodecor Florianópolis E temos Ecodecor Palhoça Que são mais próximos De vocês aqui Legal Muito legal Acho que vale a pena Conhecer Porque vai dar um Deve deixar Um ambiente Muito diferente É uma revolução É um produto Que é duradouro Quatro, cinco, seis Como eu já falei Anos Muito bom E nós temos Toda assistência técnica De acompanhamento De indicação De ajuda Em decorações Também É muito É transformador Gente É transformador Transforma o ambiente Uma parede dessa Transforma o ambiente Em questão de horas Já dá uma vida Diferente Em um ambiente Às vezes nem precisa Fazer a sala inteira Não São poucos Não se acostumando Aos poucos A minha casa Há muitos anos Eu fiz Duas paredes Para ver como é que era Hoje ela está toda Reinvestida Bem antes de eu trabalhar Na loja Não é porque eu estou nela Não Ah, tu começou já Antes eu conhecia Já conhecia Começou a pensar Já tem na minha casa Há seis anos instalado Tá E eu estou na loja Há quase quatro anos Gostou tanto Que foi atrás da franquia Para saber Tá certo Exatamente Que legal Então tá Gerson Muito obrigada Pela tua presença Aqui no show da tarde Foi muito Acho que as pessoas Vão gostar Vão se interessar Porque essa área De decoração Também É fantástica Está crescendo bastante Cresce bastante E as pessoas Eu digo que com a pandemia As pessoas aprenderam A ficar mais em casa Foi um boom E gostar de cuidar Da sua casa E ter ambientes Mais bonitos Porque a gente curte mais A casa da gente E você transforma Ele Está hoje desse jeito Daqui a pouco está de outro A gente consegue Transformar o ambiente De vocês Muito rapidamente Exatamente Muito rapidamente Então tá bom Obrigada Gerson Eu só tenho a agradecer Ao convite Obrigado Patrícia Obrigado a Prime Por dar essa oportunidade Para nós Estamos à disposição Basta que entre em contato Conosco Muito obrigado E boa tarde Para vocês todos Então tá Boa tarde E o show da tarde Vai continuar Obrigado E o show da tarde I used to rule the world Seas would rise when I gave the word But now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Pela entrega, 3357-1904. Das feridas que a pobreza cria, sou o pus, sou o que de resto restaria aos urubus. Pois por isso mesmo esse blusão carniça, fiz no rosto esse make-up hipocaliza. Quis trazer assim nossa desgraça-luz. Sou o punk da periferia, sou da freguesia do ó. Aqui pra vocês, sou o da freguesia. Sou o punk da periferia, sou da freguesia do ó. Aqui pra vocês, sou o da freguesia. Ter cabelo tipo índio moicano, me apraz. Saber que entraremos pelo cano, satisfaz. Vós tereis um padre pra rezar a missa. Dez minutos antes de vir a fumaça Nós ocuparemos a Praça da Paz Sou o punk da periferia Sou da freguesia do O O, 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 O Aqui pra vocês Sou o da freguesia Sou o punk da periferia Sou da freguesia do O O, 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 O Aqui pra vocês Sou o da freguesia O, 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 O Transo, lixo, curto, porcaria Tenho dó Da esperança Vanda a minha tia Da vovó Esgotado os poderes da ciência Esgotada toda a nossa paciência Eis que essa cidade é um esgoto só Sou o punk da periferia Sou da freguesia do O O, 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 O Aqui pra vocês Sou o da freguesia O, 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 O O, 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 O O, 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 O O, 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 O Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que o nasce pra sofrer Enquanto o outro rir É um esgoto só Mas quem sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Viver Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Boa tarde, vamos falar agora com a querida Natasha Que é massoterapeuta e também terapeuta holística Boa tarde, Natasha Boa tarde, Amanda, tudo bem? Tudo certo Eu queria ver contigo um pouco mais sobre a massoterapia O que você pode explicar pra gente? Eu trato, na massoterapia eu trato de dores emocionais E dores também físicas, né? Porque hoje em dia a gente sabe que depois da pandemia A parte emocional das pessoas ficou muito abalada Então, fibromialgia, o bruxismo, a insônia Você vai ver que a massagem A liberação dos hormônios do bem Serotonina, endorfina, ocitocina Os hormônios bons Que ao contrário do cortisol Que fazem a tensão Fazem você não dormir Você vai dormir maravilhosamente Também tem a parte de pós-cirúrgico Relaxante, terapêutico Mas no contexto As dores emocionais São de fundamental São fundamentais Pra melhora de vida, né? Bem-estar A parte emocional No todo Depois de quantas sessões O cliente já vai sentir diferença? Na primeira sessão Você já vê diferença Olha, que interessante A parte de sono principalmente Porque a gente vai relaxar o ATM A parte de masseter Ao contrário do que as pessoas acham As nossas têmporas Não são só essa região, né? Então a gente tem uma musculatura toda Que vai até aqui atrás da orelha Então nessa massagem Que tem o nome de top face Que ela trata toda essa parte da cabeça Inclusive até a próxima ao colo Ela faz o relaxamento Você no primeiro dia Você já vai sentir que você vai dormir E vai ser assim, ó Um sono reparador Muito bacana, Natasha E fala pra gente Sobre o teu trabalho Nas terapias holísticas Eu trabalho com pêndulo Equilíbrio pendular dos chakras, né? Eu também tenho a parte de aromoterapia Isso fala sobre cheiros pra lençol Quando você vai dormir Desde velas A parte também de balme De balme, que é pra boca Eu tenho hidratantes corporais Que é tanto pro banho Que você passa E nunca mais vai precisar passar creme Você vai passá-lo no corpo E retirar o que sobra na água E se enxugou Tá maravilhosa Certo E essa essência que tu me mostrou ali fora? Esse daqui Eu tenho vários cheiros Mas o meu preferido É esse Que é o algodão doce Ah, eu amei, gente É muito bom Ele é maravilhoso Também tem de chai Tenho ele de lavandinho Eu tenho um que chama Abicinto Que ele realmente Te leva pra outros lugares Assim Esse aqui é um presente Eu amei De paixão Obrigada De nada É uma querida Sim E sobre as velas Me fala um pouco mais Eu tenho vela terapêutica E tenho as velas Tradicionais Pra deixar no ambiente Eu indico bastante Já na terapêutica Porque se você quiser Deixar a vela no ambiente Também pode Mas vamos supor assim Você tem alguma dor Eu indicaria algumas velas Com aromas Pro tipo de dor que você tem Acendeu a vela Ela fica um pouquinho líquida A hora que assopra Apagou Só jogar na pele Não tem o risco de queima Porque eles são com óleos Manteigas mesmo Próprio pra pele Certo E quais são os tipos de atendimento Que você faz hoje Na questão de massoterapia De massoterapia Eu tenho relaxante Eu tenho a terapêutica A facial A miofacial Que as pessoas Que chegam com muita dor Essa não precisa Você consegue fazer sentado Numa cadeira Com roupa Não precisa nem Tirar Biquíni Ficar de biquíni Menos roupas Consigo ministrar A massagem Você com roupa mesmo Tenho a parte terapêutica Tenho a pós-cirúrgica Tenho pra crianças Principalmente Crianças com TEA Que é o autismo Inclusive Eu até separei Algumas coisas Com foto Pra vocês Mostrarem Que As crianças com TEA Geralmente Tem bruxismo Não dormem bem São bem Tem muita Energia Então A massagem Ela faz com que A criança durma Ela relaxe Porque elas apertam Muito Essa parte Do ATM Então Você percebe Que na primeira Na primeira Sessão Já tem uma diferença A criança Relaxa mais Que bacana Natatja Nossa E as crianças Que eu atendi Que foi uma coisa Muito legal Olha as imagens Aparecendo agora Essa Stephanie A coisa mais linda Ela é um grau De dois pra três Ela é um grau Bem alto E ela Não é Não fala Ela não tem A parte de fala Ela só fala Com quem ela Sente segurança E comigo Ela falou Ela deixou Eu tocar nela Isso até me emociona Porque Sim Porque as crianças Com autismo Elas precisam Dessa parte Da atenção Sabe Sim Do carinho Do carinho Da compreensão E aí você vê Que Quando alguém fala Pra mim Nossa Mas você tem Uma mão muito boa Eu sinto Que o meu propósito De vida É a cura Pelas mãos Que lindo Natatja Que gratificante Sim Tanto que Até os produtos Que eu faço Eu penso nisso Então eu tenho Escaldapece Pra acalmar Pra acalmar você Pra te energizar Você quer Você quer acordar E falar assim Hoje o dia vai Então eu tenho Pra energização Pra acalmaria Pra também Sensualizar Quando você Quer Aparecer Mais aquela parte Minha parte sensual Que acabou Isso tudo ajuda Porque Aromaterapia Cromoterapia Cristaloterapia Isso tudo É ótimo Pra vida E quem quiser Entrar em contato Com a Natasha Como é que faz Olha Eu atendo Na Vitor Meirelles Na rua Vitor Meirelles No salão The Beauty Place Aqui em São José Fica em Campinas Número 600 Vitor Meirelles 600 Sala 401 O telefone Pra falar direto Comigo É o 48 999 10 6689 E qual Mensagem Você quer Deixar Pros nossos Telespectadores Ao contrário Do que As pessoas Pensam Massagem Não precisa Doer Pra fazer Tá Então Você Você que tem Dor Tanto física Quanto emocional Eu posso Cuidar de você E você relaxar Ao invés de ficar Mais tenso Que ótimo Natasha Tem pra criança Também Sim Tanto a Chantala Quanto a Massagem infantil Que muda de idade Por exemplo Uma criança De 4 anos É diferente A massagem Pra de 8 Como é diferente Pra de 12 E pra pessoas Idosas Teria também Tenho Idosas Tenho Pra homens Também Trabalho Com toda Com todos Os tipos De massagem Qual Que é o seu Público Alvo Atualmente Eu atendo Bastante dores Emocionais Principalmente A fibromialgia Eu Tenho Fibromialgia E eu sei Exatamente O que é Isso A dor Emocional Que se tem Então Uma pessoa Que está em crise Ela não consegue Fazer A massagem Mas Ela sabe Que quando A crise Passa Tem que começar Ali o tratamento Porque se você Começar Antes de ter a dor Ela não vai aparecer Tão fácil Compreendo Obrigada Natasha Eu que agradeço Adorei esse bate-papo Contigo Muito interessante Vou agendar Uma drenagem Linfática Com a Natasha Beijão Gente Boa tarde Boa tarde Obrigada Este programa É uma produção Independente Todo conteúdo Veiculado É de inteira Responsabilidade De seus produtores Décimo segundo Seminário Espírita Catarinense Presencial 20 de maio Das 8h30 19h Com Anete Guimarães Doenças Psicosomáticas Exemoções Em nossas vidas Contato 48999916075 48999916075 48999916075 Música Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com o carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã, às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8h30 e das 17h22 horas, na rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz, tela entrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos estados, depois da rodoviária Delivery, 479-9969-4891. Música 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 Coração nos olhos desta verde natureza, abre os braços livre e solta pela liberdade, Música 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 Mas chegou o homem vil e cego, pelo seu querer, gananciosamente mata para enriquecer. Sem lembrar que respirar está no coração, das matas, virgens, rios, florestas, do meu sertão. Sem lembrar que respirar está no coração, não mata não, as matas, virgens, rios, florestas, do meu sertão. Coração que se agiganta em peito amordaçado, que luta por tudo aquilo que se tem direito. Pela natureza viva que se agoniza, vamos dar as mãos nesta união, pelo desencanto da destruição. Mas chegou o homem vil e cego, pelo seu querer, gananciosamente mata para enriquecer. Sem lembrar que respirar está no coração, das matas, virgens, rios, florestas, do meu sertão. Sem lembrar que respirar está no coração, não mata não, as matas, virgens, rios, florestas, do meu sertão. Sem lembrar que respirar está no coração, das matas, virgens, rios, florestas, do meu sertão. Sem lembrar que respirar está no coração, as matas, virgens, rios, florestas, do meu sertão. Amém. 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 Oi, boa tarde. Nós estamos aqui no Show da Tarde. Eu me chamo Patrícia Dallazen, trabalho com harmonização facial e corporal. E hoje eu vou conversar com a Emeline, que também trabalha com a área da beleza, com um foco um pouco diferente, mas também com a área da beleza, né, Emeline? Sim, perfeito. Tu tem um espaço da beleza, né? Um espaço da beleza, exatamente. Tudo bem? Tudo. E então, Emeline, como começou já essa ideia do espaço da beleza? Ou já trabalhasse com alguma outra coisa? Como é que foi tudo isso? Bom, na verdade, eu fiz direito. Nossa! Nada a ver com a proposta. Acabei não terminando a faculdade, enfim, vi que aquilo não era pra mim. E eu sempre quis ter o meu próprio negócio. Mas já quis ter um salão de beleza. Mas aí já disseram, ah, salão de beleza não dá futuro. A gente sempre escuta isso quando é de criança, então... Então, eu acabei migrando pra outras áreas. Eu fiz design interiores, sou técnica em design interiores. Certo. E falei, por que não? Né? A beleza. E fiz um curso de design de sobrancelhas. Logo em seguida, fiz um de migra pigmentação, que eu me apaixonei. Certo. Então, agora, eu fiz recentemente uma especialização, né, em outra técnica, que é a shadow. E pensei, por que não abrir o meu? Claro, o teu espaço. Exatamente, o meu espaço. E foi onde o The Beauty Place surgiu. Como é que é o nome do espaço? The Beauty Place. The Beauty Place. É o lugar da beleza. Certo. Nós começamos em Areias. A primeira sede foi em Areias, mas aí eu não tava feliz lá. Fomos pra Campinas, que é perto de onde eu moro. Tem uma vista sensacional pro mar. E é um ambiente muito agradável. Então, comecei com outras profissionais, mas elas acabaram saindo. E agora eu tenho na minha equipe, nós temos uma manicure. Pois é, o que o The Beauty Place oferece, então? Nós oferecemos serviço de sobrancelhas, né? Toda a parte de micropigmentação, design. A parte labial também, hidratação, micropigmentação. Trabalhamos com cílios. Olha só. A parte facial completa. Trabalhamos também com manicure e pedicure. Alongamentos em geral também. E temos a parte da massagem, drenagem pós-cirúrgica, drenagem gestantes, massagem relaxante. Então, é o espaço da beleza que tu tem, vamos dizer assim, tu tem várias salas lá? Sim. Ah, entendi. A ideia do The Beauty Place sempre foi colocar tudo num só lugar. Claro. Para a pessoa chegar lá e sair feliz, sair bem tratada, sair realizada. E se achando linda. Ela tem o tratamento... Exato. Sei, sei, entendi. É o momento dela. Exatamente. É o momento dela. Tirar aquele tempo para ir para um local que vai suprir muitas necessidades ali. Da área de estética, tá certo. Que legal. E dentro, tu tem o negócio, mas tu também trabalha especificamente em uma área, né? Sim. Que é a micropigmentação. É, eu trabalho com a micropigmentação e eu fico muito assustada com alguns serviços que eu vejo. Então, assim, eu ofereço também a despigmentação, né? Que agora, no momento, eu só trabalho com a química. Que é um blend de ativos, que são vários tipos de ácido, que a pessoa ouve o ácido e já se assusta, né? Mas não, é uma parte super tranquila. Até o nome do produto é o Retir, se as pessoas quiserem procurar para ver melhor. E vamos entrar agora com a parte do laser. Porque, assim, uma sobrancelha mal feita acaba com a autoestima da mulher. É. Né? E hoje em dia tem muita coisa feita. A sobrancelha faz um contorno facial, é muito importante, né? Dentro da harmonização. Eu sei porque eu trabalho com isso, eu já peguei, eu fiz um preenchimento labial, que não estou falando nada contra a micropigmentação, é lindíssimo. Tem trabalhos lindos e que deixam o lábio muito bonito. Então, eu recebo pessoas que fizeram micropigmentação e querem colocar um pouco de volume. Sim. E fica, assim, completo. E já tive caso de não ficar bem feita a micropigmentação e eu tive que consertar isso com o preenchimento, com o ácido alirônico e funcionou muito bem, né? Mas eu falo isso que tem trabalhos e trabalhos. Às vezes a gente tem profissionais dentro da micropigmentação, dentro da harmonização, dos preenchimentos, que fazem trabalhos excelentes, lindos, e outros que não dão certo e que não fica bom. Então, mas eu vejo que é um trabalho que até se complementa. Sim, exatamente. Micropigmenta, deixa uma cor bonita, um contorno bonito, e depois tu faz o preenchimento e fica muito legal. Fale. É, e assim, melhora muito a autoestima, né? Sim. Então, assim, lá a gente tem um protocolo que é o Beauty Browse. O que que é? Tu vai lá, a gente vai fazer uma análise. Se tu quer micropigmentar novamente, se tem uma micro antiga, a gente estuda a possibilidade de fazer, de repente, uma shadow, de repente, dar uma clareadinha, como eu fiz esses dias com uma cliente. Ela não quis tirar, nós fizemos uma sessão de despigmentação. Então, daqui a 30 dias nós vamos ver como é que vai ficar pra fazer a shadow nela. Porque ela não... Ela tinha tanta já, porque é pigmento em cima de pigmento, anos, né? Entendi. Então, acaba ficando uma coisa assim que tu não fica mais um serviço tão bonito. Perde a naturalidade. Exatamente, né? Que a minha especialidade, eu fiz agora especialização em shadow, porém, eu trabalho muito com fio a fio, que são os fiozinhos bem naturaisinhos, né? Que é o que está muito em alta. Que é cada vez mais as pessoas querem a naturalidade. Só que a gente tem a parte da reconstrução também, que é com micro agulhamento. Então, se a pessoa tirou muito tempo errado, que a gente tem aquela maneira de tirar em casa, né? Não pode. O pesadelo da designer é a pinça em casa. Não façam. Então, a gente, se tem a possibilidade de reconstruir, a gente faz uma reconstrução. Caso, ah, não quero reconstruir, quer fazer a micro, a gente faz a micro. Então, cada caso é um caso. É um caso que é avaliado no momento. Exatamente. É uma dor, né? Sim. Porque a sobrancelha, ela mexe com a autoestima da mulher. Muito, muito. Sim. Então, ela pode te deixar braba, pode deixar com cara de triste, pode deixar com cara de má. Então, assim... Mexe muito, né? São N fatores. Então, Emily, o teu espaço da beleza tem a ideia... Qual é a tua ideia lá? De dar esse acolher. Exatamente. A nossa missão é fazer com que a cliente chegue lá e se sinta confortável. Certo. E que a dor dela, aquele problema a qual ela foi ali procurar, seja uma massagem, seja unha, aquilo seja sanado da melhor forma possível. Que legal. E onde que as pessoas podem encontrar? Qual é o teu endereço? O Debuto Place... Até os horários de atendimento, que eu vi que tu tem um horário diferente lá. Sim, sim, exatamente. Conta pra gente as redes sociais. O Debuto Place fica localizado em Campinas, na rua Victor Meirelles, número 600, no quarto andar. Certo. Então, assim, super fácil localização. Nosso atendimento é de segunda a sexta, das nove às dezoito. Porém, como a gente sabe que é correria do dia a dia, a gente não quer que a nossa cliente tire o horário do almoço, do descanso, pra ir pro salão, a gente atende após as dezoito horas. Sem problema nenhum. E temos atendimento também aos domingos. Olha que legal. Porque a gente sabe que domingo tem coisa... Ah, não vou fazer nada, vou pro salão. Vou lá, vou no Debuto Place fazer uma unha, usar uma massagem. Só que o domingo é só com agendamento. Tá. E o sábado também atende? A gente atende também com agendamento. Sábado e domingo é com agendamento. E durante a semana fora das dezoito horas é melhor agendar. Isso, né? Exatamente. Se não, até as dezoito vocês estão lá. A gente atende. Que legal. Com todo amor e carinho. Uma boa oportunidade. Às vezes a pessoa não tem tempo mesmo durante a semana. Exatamente. A gente pensa muito nisso. Fica o final de semana, é só agendar com a Emily, né? Exatamente. Então tá, Emily, muito obrigada pela tua participação, tá? Que agradeço. Eu acho que é uma área que as pessoas procuram muito, né? Vai ser bem interessante. E o show da tarde continua. Obrigada. Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. 12º Seminário Espírita Catarinense Presencial, 20 de maio, das 8h30 às 19h. Com Anete Guimarães, doenças psicossomáticas e emoções em nossas vidas. Contato 4899991-6075. Não portam 17h30 às 19h. Tchau. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com o carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã, às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8h30 e das 17h22, na rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz, tela entrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos estados, depois da rodoviária Delivre 479-9969-4891. Tchau. 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 Boa tarde, esse é o programa Show da Tarde. Hoje eu terei o grande prazer de conversar com o Alessandro. O Alessandro é o diretor, o proprietário da empresa Arte Madeira. O Alessandro vai trazer hoje umas informações bem interessantes para a gente sobre o negócio dele, sobre como o Alessandro pode atender você, consumidor, você cliente, que está precisando de dar aquela repaginada na tua casa, na tua empresa. Então nós vamos conversar um pouquinho com o Alessandro hoje. Alessandro, seja muito bem-vindo ao Show da Tarde. Boa tarde, Marilda, tudo bem? É uma satisfação, novamente, que está no Show da Tarde. Estou aberto às perguntas aí e sanar algumas curiosidades do pessoal aí. Está certo. Então vamos lá. Então eu queria começar fazendo uma pergunta, Alessandro, que eu acho que, de repente, é a dúvida de muitas pessoas. Então, por exemplo, a pessoa faz um projeto com vocês. Então vocês vão até o cliente, vão até a empresa. Mas quanto tempo leva, em média, para entregar esse projeto? Marilda, do início da primeira etapa, do primeiro contato, eu tenho uma programação de agenda. Então, do primeiro atendimento que eu faço o briefing com o cliente, em média de três dias, de três a cinco dias, na verdade, de três a cinco dias, devido à demanda, a gente encaminha o projeto para ele. Ele, autorizando o projeto que não tenha nenhuma alteração, se não tiver nenhuma alteração do projeto, a gente já faz o orçamento, encaminha a proposta para ele, e depois da proposta autorizada, a gente faz o contrato, marca uma reunião na loja, na residência, enfim, onde ficar melhor para ele. E daí a gente dá, em média, um prazo de quarenta e cinco dias. Vai depender muito do processo do trabalho. Mas, em média, digamos assim, uma cozinha, um quarto, em média de quarenta e cinco dias. Um apartamento completo, vamos colocar 60 dias, na média. Entendo. Vai depender muito da complexidade, não é, Alessandro? Vai depender, isso mesmo. Depende muito do que o cliente busca. Do ambiente. Certo, certo. Então, não pode se generalizar, dizer, ah, não, é quarenta e cinco dias para tudo. Tem uma... Cada caso é um caso, não é? Cada caso é um caso, não é? Tem cliente que ele é mais exigente, ele, às vezes... É, depende do projeto, é mais complexo, como você falou, é um projeto mais complexo. Então, se é uma cozinha, é algo mais... Embora ela possa ser mais elaborada, mas é um processo mais simples. Certo. Alessandro, outra coisa também, que, às vezes, eu, como consumidora, também, eu penso, seria a questão do tempo de garantia. Então, a gente quer comprar alguma coisa, a gente quer que aquilo dure um tempo, e existe todo um investimento realizado. Qual é o tempo de garantia, em média, dos móveis? A nossa garantia é de três anos, a gente dá garantia de três anos para qualquer situação. Desde a parte que a gente não fabrica, que é ferragens, recorridiças, dobradiças, ou ir na parte de fabricação também. Então, é três anos de garantia. Até deu uma... Porque, geralmente, o que acontece? Quando você faz uma cozinha, quando coloca a pedra, digamos, a gente entrega, aí a gente não fornece a pedra. Então, o cliente contrata a marmoraria, vão lá, colocam a pedra. Aí, às vezes, quando ela senta no piso, eu vi os pisos um pouco desnivelados, aí tira as gavetas, as portas, desalinha. Aí, avisa, Alessandro, desalinhou aqui um pouquinho, a gente desloca uma equipe lá, já vai lá, já resolve, fica tudo certo. Mas, para qualquer situação ali, uma portinha que se regulou, qualquer situação, não tem muito esse índice de... Como é que eu posso dizer para você? De estar lá resolvendo... De retrabalho. Isso, de retrabalho, isso mesmo, retrabalho. Mas, se acontecer, a gente já vai lá e já resolve. Se acontecer, é só chamar que a empresa não vai junto. A gente já vai lá e já resolve. Isso é muito bom, Alessandro, ter essa prontidão. Para quem conhece a gente, já sabe que é dessa forma. Ótimo. Com certeza, é um diferencial, porque a gente, quando contrata o serviço, eu, como consumidor, contrato o serviço, se tiver qualquer problema, eu quero ter um atendimento pós-venda também bom. Eu quero ser tão bem recebido quanto, no momento que eu fiz, fechei o contrato. É, Marildo, é assim, ó... Se o pessoal que está assistindo ir na minha rede social vai ver os comentários dos clientes lá, né? Sim. Sempre indicando, então, nós temos sempre uma boa indicação. Por quê? Porque é desde o atendimento, do primeiro atendimento, até a entrega e pós a entrega, né? Então, eu sempre trato o cliente da mesma forma. Ótimo. Então, não tem um, ah, não, eu fiz a primeira venda, depois eu deixo na mão de terceiros e vai resolvendo. Não, eu estou sempre presente. Com certeza, é isso aí, né, Alessandro? É um dos fatores, critérios que contribuem para vocês estarem há tanto tempo no mercado, né? Porque não é uma empresa de dois, três anos, mais de vinte anos que estão no mercado, né? Isso, é, nós já estamos aí vinte e poucos anos aí, acho que há vinte e dois, vinte e dois anos aí no mercado. Exatamente. E toda uma história, né? Uma reputação. E de sucesso, né? Então, quem conhece a gente já sabe, né? Certo. Alessandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês têm parcerias com a empresa de decoração? Temos. Porque, assim, a decoração, ela dá aquele acabamento, né? Dá aquele... Sim, Marilda, nós temos parcerias com o pessoal de decoração, desde cortina, nós temos com arquitetos, nós temos parceria com engenheiros, com eletricista, com pedreiro, com pintor, gesseiro, então, tudo é marmoreiro, serralheiro, então, todos os pessoal que envolve essa etapa aí, a gente tem parceria com todos. É porque você precisa dessas pessoas para vocês conseguirem finalizar o projeto, né? É porque, Marilda, é assim, o cliente final, ele, às vezes, ele não tem conhecimento desses parceiros, então, ele quer uma indicação, uma boa indicação. Certo. Então, é mesmo você, de você, olha, uma amiga, um parente, Marilda, você conhece um marceneiro? Eu conheço o Alessandro. Então, a pessoa já vai com toda a segurança, né? Sim, vai com a segurança, né? Vai com a segurança. Com certeza, né? Então, a gente indica só profissionais que têm resultados bons, assim como a gente, né? E tem uma boa reputação, né? Isso mesmo. Alessandro, eu imagino que deve ser o mercado que ele tem bastante concorrentes, né? Sim, muita, muita, muita. Tem muitas empresas concorrendo. E aí, me diz uma coisa, assim, qual seriam os diferenciais da sua empresa, da arte madeira em relação à concorrência? O que você poderia estar destacando mais para a gente, assim? Olha, Marilda, eu sou suspeito de falar do meu produto, né? Mas eu vendo qualidade e comprometimento, né? Então, a gente trabalha com comprometimento, prazo de entrega, qualidade no produto, trabalhamos com material de primeira linha, né? Então, um ótimo atendimento, então, um ótimo acabamento. Então, eu acho que esse é o nosso diferencial, né? Eu vejo que alguns clientes buscam preço, né? Então, eu fico triste quando isso acontece, porque a gente, às vezes, não consegue atender a expectativa de alguns clientes devido a preço, né? Mas, e também não sou mais cara do mercado, mas também não sou mais barato. Então, a gente trabalha numa competitividade dentro do que oferecemos, que é qualidade e comprometimento. É isso que a gente vende, né? Então, não dá de competir com todos. Eu acho que é uma questão difícil de você equilibrar, né? É, sim. Se você busca uma alta qualidade, você vai ter que pagar por isso, né? É, gente, eu... Não tem fome, né? Eu vejo o Marilda assim, eu atendo alguns clientes e eu fico triste quando eu chego lá e chegou um profissional antes do que eu e tem um trabalho mal feito, a pessoa está aborrecida, porque investiu o sonho dela ali e está com a mão de obra. Às vezes, a pessoa não entregou, às vezes, usou algo, um material de uma qualidade inferior, porque... E tem esse profissional, né? Não dá de generalizar, porque tem muita gente boa no mercado aí, mas tem. Então, quando eu chego lá e deparo com uma situação dessa, eu fico triste, porque... Eu sonho também, né? E a gente... E esse trabalho, a gente trabalha com os sonhos das pessoas. É isso que eu ia até comentar, né, Alessandro? Que, assim, quando a pessoa tem um projeto, principalmente a primeira casa dela, né? Então, ela está montando a casinha dela, ela está pensando no projeto, né? Como vai imobiliar a casa, né? A empresa também é um sonho que a pessoa tem. É um sonho. Aquilo ali é uma coisa assim que a pessoa ficou muitos anos pensando aquilo ali, como que seria e tudo, né? Então, realmente, né? Tem muito sentimento envolvido nisso ali. Não é uma coisa assim, né? Tem muito, tem muito. Que você chega, quando você vai no mercado, comprar um par de sapato. Isso, isso. É muito mais do que isso, né? Eu digo que nós somos uma fábrica de sonhos, né? Então, eu digo que nós somos uma fábrica de sonhos. E é bem isso que você falou, tem muito sentimento. Eu fico amigo de todos os nossos clientes. Eu fico, assim, porque, tipo assim, eu trato como fosse para mim mesmo, como eu queria, né? Então, eu vou fazer algo para você, eu vou fazer para você como fosse para mim. Você se coloca no lugar do cliente, né? Eu me coloco, eu me coloco. E, tipo assim, minha equipe recebe todas as orientações também. Porque é um sonho, é como você falou isso, não se frustrar. Sim. É perto do encanto, né? Você já não tem mais o encanto da sua cozinha, do seu quarto. Ah, ficou bonito, me entregou. Mas teve um estresse ali, então, já desinteressou. É verdade. Então, isso é... Aí já perde aquele... Isso, eu atendo clientes, assim... O açúcar, né? Um pouquinho, né? Isso mesmo, eu atendo clientes aí que, às vezes, estão aborrecidos com... Ah, eu jurei que não ia fazer mais mal a sua medida, mas tem que ser e tal. Fico, não, mas não generaliza, porque agora a gente vai resolver. E a gente faz e o cliente fica contente, né? Certo. Uma coisa interessante também, para destacar em relação à empresa do Alessandro, é que o Alessandro não atende só a região de Florianópolis, né? Alessandro, eu estava conversando com você, você atende, né? Já atendeu até fora do estado de Santa Catarina, né? Sim, 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 sim. O Alessandro, a gente está no finalzinho da nossa reportagem. Eu queria te fazer uma pergunta, última pergunta para a gente finalizar. Qual que é a receita para se manter tanto tempo no mercado? Ô, Marilda, a receita é uma só, né? É... Se colocar no lugar do cliente, responsabilidade, né? Trabalhar com responsabilidade, com qualidade, e saber que, tipo assim, as pessoas batalham para... se privam de muitas coisas para poder adquirir um móvel para o seu espaço, né? Então, a receita é essa. É qualidade e comprometimento. É aquilo que eu falei para você. Não tem outra... outra... outra palavra, né? É esse é o... É o que eu construí, aprendi... Trabalhar com o coração, né? Isso mesmo. Trabalhar com o coração. Levar isso para frente. Então, essa foi a nossa matéria de hoje. Grande prazer conversar com o Alessandro. Uma pessoa que tem muita experiência, trabalha há muito tempo nessa área, tem muito conhecimento, muita experiência, e vem com muita boa vontade de falar um pouquinho com a gente sobre o trabalho dele, né? Então, entra lá no Instagram do Alessandro para vocês conhecerem os trabalhos. Tem trabalhos maravilhosos lá, trabalho feito com muito carinho. Eu, pessoalmente, vi as postagens, gostei muito. Um grande abraço. Muito obrigada pela audiência. E até a próxima, Alessandro. Espero a gente poder conversar em breve aqui. Muito obrigado, Marildo. Com certeza estaremos aqui. Ótimo. Se Deus quiser. Uma boa tarde a todos. Obrigada. Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Primer TV. Eu sou a jornalista Miriam Braga, vou com você até as 14 horas. Convido você a ficar comigo aqui para acompanhar as entrevistas de hoje, viu? E olha, eu vou começar com uma entrevista muito bacana aqui, porque nós vamos falar agora de beleza. e ela é o próprio cartão de visitas do negócio dela. Acreditem. Eu vou conversar aqui com a Nazaré Meurer, ela que é da área da beleza, e vai falar um pouquinho para a gente do trabalho dela. Tudo bem contigo? Tudo bom. Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. É um prazer ser convidada para vir até aqui. Estou bem feliz. Então, quer dizer que quase que nós duas viemos com a mesma cor hoje, né? O look, é isso? Quase nós duas de vermelho hoje. Quase. Quase. Mas está tudo certo. Um beijo em cima da hora. Vamos falar de beleza, então? Eu queria que você falasse um pouquinho do teu trabalho. Eu comecei já faz uns 12 anos nessa área. Comecei a fazer uns cursos. Comecei com manicure, fiz o curso de design de sobrancelha, depilação. E conforme foi passando o tempo, o meu amor pela sobrancelha foi crescendo cada vez mais. Nossa, você já começou o curso bem antes de virar febre, então, né? Sim, sim. Já faz um certo tempo. Então, já tem uma trajetória grande aí, né? Isso, eu trabalho com sobrancelha já há mais de 10 anos. Olha, porque surgiu uma febre, né? De pouco tempo para cá. Então, quer dizer que você é especialista, especialista mesmo. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei a palavra design de sobrancelha, nossa, era... Novidade. Novidade na região de Florianópolis. Porque até então, a gente ia num salão e a cabeleireira fazia a tua sobrancelha, a manicure fazia a tua sobrancelha, a pessoa que estava ali, a tua tia tirava. Sim, não tinha pessoa especialista. Exatamente. E simplesmente tirava uns pelinhos e nisso foi estragando muito a sobrancelha, né? Que a gente pega até hoje esses casos que a gente precisa agora reconstruir. Ah, tu faz isso também? Se uma pessoa chega lá para ti com a sobrancelha que não deu certo, tu faz esse trabalho também. Em alguns casos, a gente consegue fazer a reconstrução da sobrancelha, que é tentar recuperar o folículo desses fios, através do tratamento de microagulhamento, com ativos de crescimento que a gente usa. Mais o cuidado da cliente em casa. Em vários casos, a gente consegue recuperar o crescimento desses fiozinhos e deixar essa sobrancelha mais grossa novamente. E uma coisa, você faz cursos também? Dá cursos? Dá cursos também. Hoje o meu curso é totalmente VIP, justamente para dar uma atenção maior para essas alunas, porque eu sinto isso, uma falta no mercado. A maioria dos cursos que a gente faz acaba sendo em grupo. Acaba perdendo muito tempo, né? Enquanto uma outra colega minha está tirando uma dúvida dela na hora da prática, por exemplo, eu estou ali e às vezes eu preciso ficar umas 30, 40 minutos esperando a minha vez para tirar a minha dúvida. Sim. É tempo que fica ali e acaba sendo perdido, digamos assim, né? No meu curso, não. É uma aluna. Então, o meu foco, eu fico em cima dela... Ah, é bem personalizado mesmo, né? O tempo inteiro. Tu pode dar atenção toda para ela. É bem melhor assim, né? Claro, porque daí foca somente nas dúvidas que ela tem e sobra mais tempo para treinar em modelos, né? Então, acaba que o meu curso acaba tendo uma maior quantidade de modelos para treinamento. Você sabe que quando a gente falou agora há pouco sobre as sobrancelhas, você falou que era uma expressão mais rara de ser usada, né? Designer de sobrancelha. Sim. Mas agora tem uma outra tendência aí que eu acho que é novidade, mas você já está fazendo, que é dermoplane. É isso? Dermoplane. Isso. E o que é exatamente isso? Ele é um peeling físico, que ele remove as sujidades da pele mais, digamos, para o lado de fora da pele. Eu faço também a limpeza de pele, que é a extração de cravos, que a gente tira as sujidades que estão dentro da pele. E o dermoplane, ele é feito com uma raspagem que é feita no rosto, onde ele tira as células mortas, as lanugens saem por consequência também, que a maioria das pessoas tem bastante pelinhos. O que que é? Os pelinhos que a gente tem no rosto aqui. Como é o nome? Os lanugens, né? Lanugens, viu, gente? Está vendo? Quem não sabe, aprende muita coisa aqui nesse programa. Isso. A maquiagem, que a gente, né? Imagina, a gente mulher acaba usando muita maquiagem, acaba entrando nos poros e fica incrustado isso na nossa pele. Então, essa raspagem a gente consegue tirar bastante dessa sujidade que fica impregnada na nossa pele. É. Isso é muito bom para ser usado. Tanto quando vai fazer uma maquiagem, né? A tua pele fica, parece um pêssego, assim, para uma pele de bebê. Gente, já estou gostando desse negócio, gente. Dessa novidade. Também é uma ótima opção para um pré-tratamento. Agora, para o inverno, as pessoas gostam muito de fazer tratamento com ácido, com outros peelings e tudo mais. Ele ajuda, porque ele remove todas as barreiras que a tua pele já tem. Então, qualquer produto que tu vá usar após isso, ele vai penetrar, tem uma penetração muito maior do que se tivesse uma pele... É assim, é um preparo bom. Isso. Né? Mas, assim, quanto tempo dura isso? Pode ser feito a partir de 30 dias. Porque é o tempo que a nossa pele leva para fazer a renovação celular e criar toda essa barreira novamente. E no teu Instagram tu tem tudo isso? Tem. Olha só, gente, que maravilha. Mas tem outras coisas que você faz lá, né? É, eu ainda continuo com a parte de depulação e a limpeza de pele, né, também. Ah. A gente está fazendo ainda. E o que a gente tem agora, por exemplo, que você acha que vai ser meio que febre, assim, em termos de tratamentos no inverno? Será que a Dermoplane vai pegar? Dermoplane é uma ótima opção. Ela ainda não é tão ruim. É Dermoplane. Dermoplane. Dermoplane é um plano de tratamento, né? Algo assim. Tu acha que esse aí vai ser mais... Nos Estados Unidos essa técnica é bem antiga, já tem mais de 40 anos. No Brasil é que ela está mais nova e muita gente não conhece ainda. Olha, e tu já está na frente com isso, né? Já, já trabalho com uns dois anos já com essa técnica. E o que que te fez partir para esse caminho de trabalhar com a autoestima das pessoas? Foi desde sempre isso? Ou houve uma transição de carreira no meio do caminho? Como que foi? É, desde nova eu já gostava, já... Como eu nasci mais no interior, a gente não tinha salões de beleza disponível, né? Então, e eu gostava de estar com a minha unha feita, né? De fazer a sobrancelha. Já desde sempre tinha essa coisa. Então, eu tinha que me virar em casa para fazer, porque não tinha opção para nenhum salão. Mas... E aí te levou para esse caminho? É, depois aí fui trabalhar em outras áreas, porque nem pensava também em trabalhar nisso ainda, não tinha um foco nisso. E depois aí resolvi empreender e resolvi começar a fazer esses cursos. E foi, graças a Deus, hoje eu sou bem realizada, assim. Gosto muito do que eu faço. E gosta mesmo. Quando eu falo, gente, que ela é o cartão de visitas do negócio dela, ela é. Porque ela é linda. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi a tua sobrancelha. Porque é muito difícil para a loira, né? A gente achar o tom certo. E esse teu tom está maravilhoso. Ficou muito bem mesmo. Esse é o que tu usa sempre nas loiras ou depende, ainda dá para mexer? Depende. E aí depende do gosto da pessoa, o que a pessoa tem já de natural, né? O que a gente vai conseguir melhorar no que ela tem natural. O meu foco é sempre tentar melhorar aquilo que ela tem naturalmente. E não modificar. Ressaltar a beleza. Ressaltar aquela beleza natural. Não fazer aquela transformação. Porque como a sobrancelha muda o rosto da pessoa, né? E a gente teve uma febre agora, até recentemente, uns três, quatro anos atrás. As pessoas estavam modificando muito a sobrancelha. Todo mundo queria arquear muito a sobrancelha. Isso, aí fica aquela... Muito marcada. Eu gosto da sobrancelha bem marcada na microalimentação. Acontece muito isso. Hoje a... Perde, acho assim, um pouco a naturalidade, né? Bastante, em algumas casas. É, bastante. Vai, vamos falar a verdade. Fica estranho. Sim. E agora a tendência é cada vez mais natural. Até a técnica da microalimentação tem mudado muito, né? Hoje em dia é para deixar o mais suave possível. E, Nazaré, o que é aquela sobrancelha? Que, gente, é uma sobrancelha que está na moda, assim, grossa. E usa escovada para cima. Como é o nome daquela? A Brawl Lamination. Brawl Lamination? É, é uma laminação da sobrancelha. Eu não gostei, tá? Mas nada contra quem usa, porque fica bom. Depende da pessoa que usa, porque... Eu sempre falo que não... Né? É, não é para todas as pessoas. A pessoa tem que carregar, saber carregar aquilo. Tem que ter personalidade, né? Isso. Algumas pessoas combinam muito. Outras pessoas, não. Não fica legal. Eu não ia combinar. Olha só a produção. É que não necessariamente você precisa usar ela arrepiada para cima. Mas ela, em alguns casos, realça tanto a sobrancelha natural. Só que aí a gente deixa ela mais penteadinha para o lado. Olha... E ela dá mais volume. A produção acabou de me falar que o nosso tempo acabou. Eu já vi que a gente ia tricotar a tarde toda. Eles também perceberam isso. Muito obrigada pela tua entrevista. Obrigada. Volte sempre. Obrigada também. E parabéns pelo teu trabalho. Então, tá bom. Gente, olha só. A gente vai para um intervalinho, mas eu volto já já com mais entrevistas para você. 12º Seminário Espírita Catarinense Presencial, 20 de maio, das 8h30 às 19h, com Anete Guimarães, Doenças Psicosomáticas e as Emoções em Nossas Vidas. Contato 48-99991-6075 I used to rule the world, seas would rise when I gave the word, now in the morning I sleep alone. Música Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária Delivre 479-9969-4891. Música 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 Música